Essa música é uma música muito bonita que eu acho Minha família quer que eu pare de beber Minha família quer mandar na minha vida Já me tiraram uma mulher que eu tanto amo E agora querem me tirar minha bebê Minha família diz que eu tô ficando louco Que esse despeito é bobagem, é um vício Uma paixão só é curada na bebida Uma paixão não é curada no hospício É na bebida que eu falo que eu não te amo É na bebida que falo que não te esqueço É embriagado que às vezes vou pra rua Procuro outra e vou pagando qualquer preço É na bebida que eu falo que eu sorri É na bebida que às vezes sou valente É embriagado que às vezes durmo pouco E só dormindo é que esqueço que já foi gente Segura Clebinho, rapaz, arrochado Meu tio é arrochado, tá no Piauí, água branca no Piauí Fora Grécia e os assuntos, citados ao meu respeito Tudo que me remunerou Se for por mim tá desfeio Consultando os sentimentos Decidi que o casamento Da gente chegou ao fim Nunca imaginei que um dia A vida há dois que eu queria Ou se muda tanto assim Foi amargo que eu vivi Padecendo até agora Não dá mais Eu decidi Dessa vez Eu vou embora Eu nunca encontrei razões Pra quebrar opiniões Dessa também eu não vou Cansei de ser indiol Como paciência esgota A minha se esgotou Você se casou pensando Que casamento é rica Eu também Eu também Caso é pensão Que você também me ama O tempo passou Ligê Não fútilidade Você não me amou Também Ambos fomos enganados Mas os únicos culpados Fomos nós e mais ninguém Serei mais um infeliz Aperambular nas ruas Se a casa foi eu que fiz Mas pode ficar que a sua Tamumbi Eu quero apenas Uma mala da Piquet E uma roupa de serviço Segundo a lei que não para Quando um casal se separa Amílto O homem só leva a ir E olha lá Ver-lhe outro matrimônio Pra zombar da sua vida Dividir o matrimônio E uma vida mal vivida Se o seu problema for esse Não tem o mínimo interesse Pode ficar sossegada Sem razão Mas sou sincero Por mais que sofra Não quero Te prejudicar em nada Eu sei das dificuldades Que vou ter Mas sou disposto Prefiro sentir saudades Do que morrer de desgosto Essa decisão pensada Precisava ser tomada Por nós agora ou depois Você por dez me agride Mas nem fosse e se desci Eu decidi por nós dois Você por dez me agride Mas nem fosse e se desci Eu decidi por nós dois Oh, minha nação sertaneja, rapaz Você quer ser pancada de gado macho, é?